No distrito Gutierrez, no Careiro da Vaz, em um ano muita coisa mudou. Outras continuam do mesmo jeito, como por exemplo as 27 casas populares que não foram entregues à população. Nossa equipe esteve na Vila Andrade Gutierrez em janeiro deste ano. Onze meses depois voltamos ao local e olha que muita coisa mudou. Esta entrada do Careiro da Várzea não é mais a mesma. O Porto Fluvial foi entregue em abril, um investimento de mais de 32 milhões de reais. Melhorou bastante do que antes. Era mais feio que tinha que passar por lá. Tinha lama, tinha aquelas pontezinhas pequenas que não dava para passar quase ninguém. O mercado da comunidade passava por muitos problemas na estrutura. E precisou ser demolido. Agora as vendas são à beira da calçada, de forma improvisada. O local é passagem de quem sai e chega ao Careiro. Zaza diz que o movimento aumentou em 80%. Alagava bastante quando dava uma chuva. Aqui fora melhorou 100% nossas vendas. Ficou muito bom agora. Aqui lá dentro era muito apertado, fedia demais, ficava fedendo. Aqui não, meio espaçoso. E agora a gente pode comprar as coisas. O novo mercado está sendo construído. Na placa, o valor e a data de início e fim das obras. Pelo andamento dos trabalhos, ele não será entregue no prazo previsto. Na frente, a calçada precisa de reparos. E o pior, antes de ser inaugurada, teve que ser refeita. Essa parte aqui está toda danificada. Não tiveram um projeto a fundo, gastaram imenso dinheiro sem um bom uso dele. E dentro da estrutura que pode oferecer a engenharia. Não tem, não tem adequado isso aqui. Outro problema grave preocupa parte da população. As 27 casas financiadas pelo Ministério das Cidades continuam abandonadas. O investimento foi de quase meio milhão de reais. Na comunidade, encontramos Dona Francisca e seu Raimundo. Ele demoliu a casa onde morava, na promessa de receber uma nova. Agora, vive de aluguel e paga 300 reais por mês. Nós derrubamos a nossa casa e estamos aqui desde aquele tempo. Com muito sacrifício, levantou outra casa. Ele comprou o material e a construção é por conta dos amigos. Mas, por enquanto, a obra está parada por falta de recurso. Esta mesma história se repete em outras famílias. Dona Raimunda gastou 5 mil reais para refazer a moradia. Eu não me sinto bem, de jeito nenhum. Porque a promessa que eles fizeram não foi essa com nós, né? Fizeram até a gente desmanchar as casas, né? Que com a semana eles davam as casas prontas e essas casas nunca desapareceram. O documento de entrega das unidades habitacionais foi emitido pela CEPROR e assinado pelos moradores em 17 de abril de 2012. Em um dos trechos, diz que o imóvel pode ser imediatamente ocupado e se encontra em boas condições de habitabilidade e com todos os equipamentos hidráulicos necessários e em perfeito funcionamento. As ligações de água e energia elétrica são por conta do morador, bem como o pagamento de impostos, contribuições e ou taxas. Marineide já tentou fazer cadastro na SUAB, mas não conseguiu porque no sistema aparece que ela já recebeu benefício. Resultado, continua sem ter onde morar. Todos nós precisamos. Se vem um benefício é para ser entregue para as famílias carentes, não para estar naquele mato como está ali, porque ali só está tendo cobra, jacaré e alagação. Ia ter uma taxa. Se a gente não pagasse, o nosso nome ia ficar no SPC Serasa. E eu creio que é por causa disso que o nosso nome está. Desde janeiro, quando estivemos no local, apenas uma coisa mudou. O terreno agora está cercado e por aqui são os gados que tomam conta. Com muita dificuldade, enfim, a gente conseguiu chegar aqui bem perto das casas. A gente vai tentar agora entrar em uma delas para mostrar qual a situação. E o acesso aqui é bastante difícil. Nem escada tem para a gente subir. Mas a gente vai tentar aqui mostrar como que essas casas estão pelo lado de dentro. A gente conseguiu subir aqui por uma espécie de andame. E aqui a gente vê que a casa está completamente abandonada. No assoalho, muito barro. Aqui na parede, olha, marca-se da última enchente. A água veio aproximadamente um metro. Aqui no banheiro, somente um vaso sanitário. E aqui onde a gente está agora, seria a sala, aqui a cozinha. E logo aqui, olha, dois quartos que são usados somente pelos morcegos. O terreno onde as casas foram construídas é particular. O irmão do dono diz que ele foi comprado pela prefeitura como contrapartida do município. Mas até agora, não foi pago. Se o prefeito pagasse, ele já tinha liberado tudo que ele não precisa disso. Porque ele tem casa para morar, né? Nós todos temos casa para morar. Agora os outros que precisam. Agora só que o problema aqui é que o pessoal quer as casas e fica roubando as coisas. Levando tudo. O caso foi levado ao Ministério Público do Estado. Enquanto isso, essas pessoas improvisam um local para morar. Esta cozinheira seria uma das beneficiadas. Hoje, mora embaixo do assoalho de uma vizinha e paga 100 reais mensais. Ao ver de perto, uma das casas que poderia ser dela se revolta. Para mim, elas estão perfeitas. É um palácio isso daqui para mim. Se eu pudesse entrar aqui, agora eu ia entrar. Está chegando a cheia, olha essas casas aqui, todas abandonadas. E eu vou ficar debaixo da outra casa lá. Até eu conseguir um dinheiro para me fazer uma casinha para mim. Porque eu não estou tendo a ajuda de ninguém. Isso é uma revolta para mim. Deixamos Careiro da Várzea na esperança de que 2015 seja melhor e as mudanças para a população continuem. O DETRAN divulgou hoje o balanço da Blitz da Lei Seca, realizada no feriado de Natal. Mais informações com o repórter Amaral Augusto. Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Pois é, a ideia do DETRAN é intensificar as fiscalizações neste fim de ano a respeito do que já aconteceu no feriado de Natal. Quem está aqui conosco e traz outras informações é o diretor-presidente do DETRAN do Amazonas, Leonel Feitosa. Qual foi o balanço da operação realizada neste Natal? A operação, infelizmente, ainda flagramos aí dezenas de pessoas alcoolizadas, uma pessoa flagranteada. Nós temos equipes 24 horas, temos três equipes, cada equipe trabalhando oito horas, se revezando para que nós tenhamos condições de dar aí segurança a pessoas que vão se divertir no ano novo, que estavam agora no Natal também. Essa é a determinação do governador José Mérico, que o DETRAN esteja nas ruas, para dar segurança. Agora, pedimos encarecidamente, pessoas que forem se divertir agora no ano novo, no Réveillon, temos na Ponta Negra, temos na Zona Leste, temos aqui no Educandos, que pessoas priorizem o uso do transporte coletivo, o uso do táxi, mas em momento algum pensem em dirigir sob efeito de álcool, porque pode terminar numa tragédia. Como fica a fiscalização nas rodovias estaduais? Nós estamos em parceria também com a ARSAM e com a Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais, e o DETRAN também. Fizemos um grande trabalho de conscientização na ida das pessoas para o feriado. E agora estamos fazendo também durante o dia, pessoas que ainda passam para o feriado, e no dia do retorno do feriado, no dia 1º, vamos ter operação até a madrugada do dia 2, e aí com a nossa lei seca para que as pessoas se conscientizem que álcool e direção não combinam. Obrigado, diretor-presidente do DETRAN, Leonel Feitosa, pelas informações. E agora um alerta aos motoristas, principalmente aqueles que não atentam muito para a validade do extintor. Só que dessa vez não é só a validade, não. Os extintores precisam ser substituídos porque a partir de 1º de janeiro já vale uma nova lei que determina o seguinte, que esse extintor precisa ser substituído por outros mais eficientes. Acompanhe na reportagem. O extintor conhecido no mercado como ABC pode custar entre R$ 60 e R$ 170. Apesar de ser mais caro do que os outros, ele é também mais eficaz. É o que afirma este gerente de loja que trabalha com este tipo de produto. A novidade desse novo extintor é que antigamente era utilizado só o BC, que era só para equipamentos elétricos e combustíveis, líquidos inflamáveis. Acrescentando o classe A, que são para materiais sólidos, que deixa resíduos e cinzas, ele entrou em ação devido a que ocorria muito incêndio em veículos e não conseguia eliminar totalmente o fogo. Nesta demonstração, o extintor mostra rapidez e eficiência para apagar as chamas. A regulamentação que prevê a troca é do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Portanto, vale para todo o país. Ela existe desde 2009, mas os condutores tiveram cinco anos para fazer a substituição. A partir de 1º de janeiro de 2015, quem não tiver no veículo ABC poderá ser multado. De acordo com o DETRAN, a mudança vale para os carros fabricados antes do ano de 2009. Os carros de 2009 para cá já começaram a vir equipados com o ditor ABC. Mas quem tem carro antes de 2009 tem que ficar atento para essa modificação, porque é uma multa de R$ 127,00 e cinco pontos na carteira de habilitação. Nas ruas, alguns condutores já se anteciparam e fizeram a troca. Antecipadamente, já estou me prevenindo para evitar multas futuras. Já outros nem sabiam da regulamentação. Não estou sabendo. Não, não está sabendo ainda não. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. Um ótimo final de semana para você. Eu vejo você agora só no ano novo. Feliz 2015, só que amanhã tem Jornal em Tempo com apresentação. Do Amaral Augusto, a gente te deixa com os melhores momentos de ontem. Do Glorioso. Tchau. 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 Tchau.